Bom dia, tudo bem? Seu nome? Eu sou Stephanie Santiago, a gente vem de Campo Bom. E nós temos uma... Qual a sua empresa? É a Strongside. Que é uma empresa de quê? O que ela vende? Suplementos alimentares e produtos naturais. Legal. Suplementos alimentares do quê? E produtos naturais. Vamos pegar o suplemento, então. Ou então pega qualquer produto. Me fala o seguinte, me fala um produto aí, para a gente sair um pouco do suplemento. Whey Protein. Isso. Qual é o teu público que mais compra, que mais você gera valor para ele do Whey? Praticantes de atividade física não profissionais. Que só buscam qualidade de vida, mudança do corpo e principalmente emagrecimento. Emagrecimento. A tua marca de Whey é alguma marca conhecida? Sim, trabalho só com marcas conhecidas nacionalmente. E por que ele compraria de você e não no e-commerce da Netshoes? Ou então na loja do lado? Por quê? A maioria dos clientes, eles buscam realmente o que a gente oferece na loja, que é um atendimento mais personalizado e a informação sobre o produto. Na internet é muito raso isso. Então, na loja física, eu consigo passar uma informação mais precisa sobre cada tipo de produto, porque há uma variável nesse produto. Tá bom. Então, o que ele busca lá é a informação. E quem busca informação é quem não tem informação. Por isso que não é o cara profissional que já está careca de saber daquilo. E também não é o cara que nem sabe se vai fazer academia ou não. Então, ele já faz academia. Exato. Ou algum tipo de atividade física. Dentre esses caras que já praticam e não são profissionais, que não é o cara que já está ali sabendo exatamente o que ele vai consumir, me distingue aí três pessoas, três clientes ideais, três tipos de pessoas que compram de você. O praticante de musculação, o público já fruta fácil, que já vem buscando o produto, mas falta um pouco de informação, porque ele começou nessa atividade física. Tem um nicho dois, que é um cliente agora que eu estou apostando mais, que é o cliente que busca qualidade de vida, que está vindo até com informações, prescrições médicas, buscando os produtos, mas mais informação. Porque o médico só diz, utiliza isso porque vai ser bom para ti. E o nicho três, que é o nicho que eu quero me especializar, que é a parte do uso de suplementação para o emagrecimento. Mais focado justamente na pessoa que está iniciando, bem iniciante em uma atividade física, fora academia, e que precisa ser um produto prático, que ele possa levar para qualquer lugar, e que eu possa estar gerando valor nesse sentido para ele, de passar a informação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho nesse segmento, para eu utilizar isso para o emagrecimento. Legal. Então é musculação, qualidade de vida e emagrecimento. Exato. São os três públicos. Isso. Tá. Vou abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa que é interessante aqui. Todo mercado, existe o 1% do mercado que já está procurando aquilo que você vende, 9% do mercado que não está procurando o que você vende, mas sabe de um problema que ele quer resolver, e 90% do mercado que não está procurando o que você vende e que não sabe que tem um problema ou uma oportunidade para resolver. Aqui é onde está o teu maior ganho, porque aqui não tem concorrente, porque esse cara não está procurando nada. O público de qualidade de vida é um público... O público de musculação está aqui. Ele já vai procurar. Ele é 1%. Só que você concorda que se esse cara que vai procurar na tua loja vai procurar em um monte de outras lojas também, é um público grande, mas é dividido entre muitas lojas. Esse cara aqui é o cara que está procurando que way que eu vou tomar, o que eu tenho que fazer, mas ele não está procurando, na verdade, que way que ele vai tomar. Vamos pegar o cara de musculação. O que o cara de musculação que vai começar, ele está buscando? Mais rendimento nos treinos. Não, ele está começando. Ah, ele está começando. Ele quer mudar o físico dele, principalmente, se sentir melhor com a pessoa dele. Legal. Ele está procurando. Ele já sabe, ele já começou a ler, ele já viu que não adianta só treinar, ele tem que se alimentar bem também. Então, só que treinar, informação sobre treino, é relativamente fácil. Legal, vou treinar braço, vou treinar perna. Ok. Informação sobre alimentação para treino é uma confusão. Isso. É desgraça. É desgraça. Eu não estou falando academia hoje, mas eu já fiz, gosto. Cara, é uma confusão. Mas o que eu como no pré-treino? E depois? É carboidrato ou proteína? Mas que tipo de proteína? Ah, X gramas de proteína para cada quilo do corpo. Cara, mas eu vou medir uma balança, é isso? Um bife? Um bife é só proteína? Como é que eu faço? E banana? Banana não tem proteína ou não? É só carboidrato? Não tem proteína também? É uma confusão. É uma confusão. Então, existe uma busca dos 9% que tem um problema que é eu não sei o que comer, principalmente nesse cara que é amador. Então, aqui tem uma oportunidade gigante porque ninguém resolveu esse problema direito ainda. Bom, mas vamos pegar esse público aqui. Esse é o público do emagrecimento e da qualidade de vida. É uma galera que não sabe que o EI resolve o problema que ele tem. É ali que está a tua grande oportunidade. Sim, legal. É ali que eu quero criar autoridade, Conrado. É para isso que eu estou aqui. Legal. É uma oportunidade boa. Tem um público gigante. Aprendi isso contigo e eu estou aqui hoje justamente para eu desmembrar esses meus 90%. Legal. Show. Então, é um público gigante. Então, vocês perceberam que existem três públicos aqui. Existe um público que é o público musculação. Esse é um tipo de público. E tem um cliente ali. Tem uma pessoa ali, que é o cara que não é profissional, que é o cara que é amador. Existe um outro tipo de público, que é a pessoa do emagrecimento, da qualidade de vida. Eu quero ter mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É uma coisa meio etérea, a qualidade de vida. Tem que definir melhor o que é qualidade de vida. E existe o público do emagrecimento. Eu quero emagrecer. Isso é muito simples. Só que o público do emagrecimento, ele está buscando emagrecimento. É um público gigantesco. Só que ele está indo para algumas soluções diferentes. O cara que quer emagrecer, ele está nos 9%. Concorda que ele está nos 9%? Ele não sabe como... Ele tem percepção do problema, mas ele não sabe como fazer. Então, ele está comprando pílula para emagrecer. Ele está comendo uma folha de alface no jantar. Aí, no dia seguinte, ele come uma pizza, porque ele está com fome. Ele está indo na nutricionista, mas a nutricionista está falando para ele comer semente, e ele fala que ele não é passarinho. E por aí vai. Esse cara está perdido. E tem um monte de gente oferecendo coisas para ele. Para esse cara, o nível de ceticismo dele é gigante. O que é isso? Ele olha para uma solução, a solução fala. Você vai emagrecer com essa solução. Aí ele pensa. Já me falaram isso antes. E eu ainda não emagreci. O nível de ceticismo dele é gigante, mas ele tem a esperança. Nós somos seres humanos, e seres humanos são baseados em esperança. Eu falei isso ontem enquanto plástico. Vou repetir aqui. Por isso que inventou-se o ano novo. Porque é isso, não é? O que uma volta em torno do sol tem a ver com renovar a esperança? Mas é assim que funciona. Você, o mercado da oportunidade, você está sempre falando o seguinte. Cara, existe uma oportunidade aqui. Existe uma nova oportunidade para você emagrecer, por exemplo. E aí você tem que construir uma narrativa. A gente vai ver isso amanhã no quarto P. Só que esse terceiro público é gigante. É muito grande. Muito grande. E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte. O cliente ideal é o cliente que você vai escolher. E eu vejo que o teu cliente ideal é esse público. Talvez a qualidade de vida ou o emagrecimento. Porque o público do emagrecimento é grande. Ele está consumindo outras soluções. Principalmente as pílulas agora. Mas você consegue mostrar para ele que o whey é bom. Porém, existe uma objeção grande aí que é. O whey sem treinar engorda. Essa é uma objeção gigante. E esse cara tem isso na mente dele. Amanhã a gente vai tratar de objeções. Então, esse é o cliente ideal. Tudo bem? Faz isso para você? Sim. Então, o que eu quis trabalhar aqui com ela foi. Quais são os tipos de clientes? E vamos definir um cliente ideal. Posso fazer uma colocação, Conrado? Por favor. Dentro desse nicho de emagrecimento, eu já estava criando algumas estratégias de desmembrar em fases. Existe emagrecimento. Eu passei por esse caso e estou investindo bastante para mostrar para os meus clientes. Pós-parto. Emagrecimento pós-parto. Tem um nicho de mulheres que não estão sendo atendidas especificamente para elas. Eu consegui isso através da suplementação. Eu posso trabalhar nicho, sub-nicho? Sim, é um nicho. Não, é um nicho. É um nicho. É um grupo de pessoas com a mesma necessidade que não tem um atendimento no mercado que satisfaça. Obrigado. Palmas! Obrigada, gente. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuaempresa.com.br E aí